Muito boa tarde, Santa Catarina, agora meio de 32 e começa o Jogo Aberto SC dessa sexta-feira, dia 31 de outubro. Nossa senhora, passou voando, coisa nova essa, né? Mas passou mesmo, não? Passou, Claudinho? Passou sim, passou. Passou voando? Passou então, tá certo. Dá uma olhada nos destaques do programa, fim de semana quentíssimo, rodada da Série A tem time catarinense tentando fugir do rebaixamento, outros querem somar pontos pra ficar mais tranquilos, é o caso do Figueira. A atacante fala sobre o ambiente no vestiário do Furacão. A maioria batia na minha cabeça e falava, hoje você vai decidir, moleque, hoje você vai que todo mundo aqui confie em você. Tiago Luiz é a bola da vez para substituir no meio de campo o maestro da Chape. A gente tem que colocar o nosso ritmo e fazer por merecer pra conquistar os três pontos. Toninho Cecílio estuda mudar esquema de jogo do Tigre. Treino fica para segundo plano. E diretoria Azurra chama jogadores para ajustar os ponteiros. De folga no fim de semana, Coelho começa a contagem regressiva para o acesso à Série A. Se existir a possibilidade de título, a gente vai buscar. E ainda, Concórdia anuncia novo técnico para a última cartada do Galo do Oeste. E para fazer o programa hoje comigo, tem ele, o polivalente Claudio Onir Miranda, narrador Bande FM e comentarista Bande SC. Lembrando sempre, você de casa pode e deve participar conosco através das redes sociais. Mande seu comentário, sugestão, crítica. Está valendo tudo, beleza? No Barra Jogo Aberto é a fanpage do Facebook. E nós também estamos em Twitter e também no Instagram, em arroba Jogo Aberto SC. Uma rápida parada, a gente volta já já hoje, é sexta-feira, coisa linda. Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência agora, meio dia e 36 minutos. No programa de sexta-feira, como é de praxe, a gente faz sempre Claudio Onir Miranda, meu parceiro. Boa tarde para você. Fazemos a escolha dos candidatos do Luva de Ouro e também do Gol Mais Bonito de Ano. Estamos na última seletiva dos dois prêmios, hein? Tem cada coisa que vem por aí, hein? E logo, logo, vamos escolher o melhor do ano, que aí é uma tarefa muito mais complicada, pode ter certeza. Pois é, já recebi até mensagem de Portugal, vou dar uma força para o meu primo, assim, essa... Quem está fazendo um pouco de urna já? Coisa boa, isso é bom, isso é bonito, pô. Legal, legal. Pois bem, olha só, começamos então Claudio Onir Miranda com os gols mais bonitos da semana, numa comparação feita por Lucas Miranda e o tema de hoje é... Eles topam qualquer parada. Quem treina, tenta e insiste, não dá desculpa, não vê dificuldade, vai lá e faz. Não importa qual seja o nível do desafio. O Matheus Guerreiro estava bem marcado e a bola não veio da melhor forma possível. Mesmo assim, o goleador do Camboriú fez de voleio. E o Bruno Senna, volante do Inter, tinha um longo caminho até o gol, mas encarou o desafio e fez esse golaço. Meus acréscimos, o Pabllo do Figueira nem quis saber se estava jogando o gol do líder isolado do brasileiro. Foi para cima, arriscou esse chute e fez. Gol importantíssimo para o furacão. E aí, foi algo mais bonito? O do Pabllo hoje está fora. Pois é, foi um golaço do Pabllo, todo mundo lembra do gol do Pabllo de fora da área. Um pataço de perna à direita, morreu no fundo da rede, no ângulo superior à direita do goleirão. Não teve chance, gol que sacramentou o empate do Figueira contra o Cruzeiro. O goleiro era o Fábio, mas foi uma paulada. Cláudio Anir Miranda, se a gente tiver condições de mostrar, mas em quem é o seu voto? Numa jogada muito bem trabalhada, o Figueirense conseguiu um resultado muito bom, muito importante para o Vimeiro. Nesse lance em que o Figueirense acabou conquistando o empate contra o time do Cruzeiro. Eu fico com o Bruno Senna do Internacional. Tu notou a giga de corpo dele, não? Pô, espetáculo. No final ali, para enganar o zagueiro. Bruno Senna do Inter, até que o Colorado deve confirmar nesse final de semana. O jogo é no sábado. Essa classificação para o campeonato catarinense da primeira divisão. Eu gostei muito do gol do Bruno Senna. Foi de fato um golaço, mas eu vou votar no gol do Bruno, viu, Cláudio? Que Bruno? O gol do Pablo. Do Bruno Senna. Foi muito bonito, mas eu voto no gol do Pablo. Um golaço no estádio Orlando Scartelli. Figueirense martelando, martelando, indo para cima. E conseguiu lá no finalzinho. Hoje o desempate vai para... Eu não vou no Jonas, né? Porque senão ele volta contigo. Mas vai lá, Jonas. Eu vou te dar mais uma chance. O Bruno. Esse? É o Bruno Senna. O nosso companheiro cinegrafista Jonas votou no gol do Bruno Senna. No voto Minerva de desempate. Está aí, então, Bruno Senna. De fato, golaço. Olha o jogo de clopo, ó. Ah, golaço, mano. Golaço. Belos gols. Tem que sair dentro da segunda divisão. Assim como belíssimas defesas. Também a gente já mostrou por aqui. Então, o Bruno Senna se junta aos finalistas do mês de outubro. Eleição que acontece na semana que vem. Claudio Miranda, olha, tem cada golaço, cara, para escolher esse mês aí. Não vai ser fácil, não. Isso é muito bom. Até porque quem ganha o telespectador do jogo aberto, esse ser, quem está em casa, até porque ele pode muitas vezes discordar e dizer assim, pô, o Pablo foi muito mais bonito, né, essa história toda. Mas, na verdade, é uma eleição. Lá no final, ele vai votar. Muito bem. Agora, no Lula de Ouro, o assunto é nunca deve achar que isso está ganho. É uma coisa típica... Isso é uma tragédia, né, Claudio? Aí o cara acha que já está ganho e tal, e aí vai muito confiante e... Não deve contar com o ovo. Isso. Está certo. Aonde? Na galinha. Opa, na galinha. Está certo. No asterisco dela. Vai lá. Vamos ver. Muitas vezes a gente já entra numa disputa achando que a coisa está ganha. Coisa, golpe! Mas, depois do tempo, acaba percebendo que não é bem assim. E assim são os duelos entre atacantes e goleiros. Quando os goleadores achavam que já tinham feito o gol, acabaram quebrando a cara. O primeiro que mostrou quem manda foi o goleiro Bruno. Em duas tentativas seguidas do Vitória, ele surpreendeu e evitou o gol. E olha o Santos chegando na cara do gol, achando que ia marcar sem problemas. E Danilo da Chape fez o atacante quebrar a cara. Defesa queimar roupa. Para fechar, moto do Bragantino achou que ia pegar o goleiro Ivan do Jack, de surpresa. E nada. E fez aça. E aí? Foi a defesa da rodada? Claudio Nirmirando, seu voto. Muito criticado pelo próprio torcedor. O Bruno está fazendo um belo campeonato. Tem falhado, é verdade, também. Mas nos lances, os lances que nós observamos hoje, sem dúvida alguma, Bruno contra o Vitória. Também voto nele. Tem passado por oscilação, que é absolutamente normal. É um jovem talento, formado na base do Tigre. Também voto. Belíssima defesa. Duas em uma, né, cara? Isso. Olha só, nesse jogo aí contra o Vitória, sendo importante no jogo, claro, onde o Criciúma não conseguiu a vitória, mas ele foi importante, tanto que conseguiu essas belíssimas defesas. Você imagina que seria um jogo se o Bruno não faz defesa tão importante como fez nessa partida. Muito bem, então também ele, Bruno, e sai entre os finalistas do Prêmio Luva de Ouro para o mês de outubro, eleição do gol mais bonito. E do Prêmio Luva de Ouro, do mês de outubro, acontece na semana que vem, com todos os finalistas, mês a mês a gente está escolhendo aí, e no fim do ano, a gente vai escolher os grandes vencedores. A gente não. Aí o voto é popular através do nosso site. Pois bem, Claudio Nirmiranda, vamos agora falar da segunda divisão do Campeonato Catarinense. teremos nesse fim de semana a primeira rodada do retorno do quadrangular final. Olha só, no sábado, atenção torcedor do Guarani, atenção torcedor de Figueira, vai que quer conferir um futebolzinho. Não tem futebol aqui na cidade, né, Claudio Nirmiranda? Não, não tem. Então a opção é ir lá ao Renato Silveira. Hã? Não é? Vem, Claudio Nirmand. Claro que sim. Opa! Eu achei que tu estava fazendo... Eu não pensei que fosse pergunta, não. Ah, claro. Achei que tu estava fazendo uma afirmação, lógico que sim. É porque eu não falo nada, senão eu estou sendo aqui embaixo. Aí não vale nada. Me engano é que eu gosto. Tá bom, olha só. Guarani concorda, é jogo 5 da tarde, Renato Silveira. E outro jogaço aí, o Inter de Lages pode confirmar, pode carimbar o seu passaporte para a Série A do Campeonato Catarinense. Jogo, atenção, torcedor do Inter de Lages, que vai no Tio Vida, 7 da noite, contra o Camboriú. Daqui a pouco, o Cláudio Miranda já comenta, porque antes, vamos mostrar o giro da segundona, onde começa hoje pelo Guarani de Palhoça, mas lá no meio, tem dono de terreiro, chegando para tentar botar a casa em ordem. O cara conhece futebol, tá no Galo do Oeste. O atacante Heber sofreu uma lesão no último jogo contra o Concorde e está fora dos gramados por três meses. O restante do elenco está à disposição do técnico Amaro Júnior para a primeira partida do retorno do quadrangular. Abel Ribeiro, ex-metropolitano, é o novo técnico do Galo do Oeste para a sequência do campeonato. O treinador foi apresentado nessa manhã e já comandou o primeiro trabalho visando a partida contra o Bucre. O líder do quadrangular pode confirmar o acesso para a Série A do campeonato catarinense caso vença o jogo de amanhã contra o Camboriú em casa. 90, 95% não é 100%. E futebol, a vida, ela é clara nisso que só vale a hora que matemáticamente tiver. Então, o nosso foco isso aí não é conversa da boca para fora. Ela é só vamos comemorar a hora que tiver 100% classificado. E na lanterna, o Cambura vai em busca da primeira vitória sem Cadu, lesionado. Por outro lado, retornam o volante Itácio e o zagueiro Felipe Pires que estavam suspensos. Tem que ganhar. Não tem outra situação que a gente tem que ir para lá. Tem que colocar o time ofensivo. Vamos trabalhar em cima disso. Aniversário duríssimo. É, o Inter de lá. De eu esperava muito mais do Camboriú nessa fase da competição porque imaginava que vinha embalado por ter feito um bom retorno. Claudio Nia e Miranda, a Lisiane, a nossa produtora, me lembrava hoje da situação do Weber, o atacante do Guarani de Palhoça que vai ficar fora há três meses. Foi contratado para essa reta final. No primeiro jogo foi expulso, cumpriu suspensão, aí quando era a terceira oportunidade que ele teria, ou a segunda oportunidade porque cumpriu o jogo de suspensão, dez minutos de jogo machucou. Está fora dessa fase final do campeonato. Já era. Mas são situações que infelizmente acontecem e os clubes acabam sofrendo com isso. Você vê bem a questão do campeonato quadrangular semifinal que vai definir já as duas equipes que estarão na primeira divisão do próximo ano na Série A do Catarinense. Os dois times que jogaram a maior parte do tempo fora de casa estão muito bem na classificação. Internacional e Guarani. Reverter isso aí é muito difícil. É uma missão quase impossível para o próprio técnico Abel. Eu sei como vem o Concorde a jogar aqui. Vem por uma bola. Você conhece o time do Abel, como é que ele vai armar e infelizmente para o Abel não vai ter o tempo necessário para trabalhar esse time do Concorde. Sabemos da sua capacidade, do seu potencial e da possibilidade que teria se tivesse tempo para levar o Concorde à primeira divisão. principalmente se ele começasse o projeto porque o Abel para montar grupo é excepcional. Ele conhece muitos jogadores. É um cara que tem assim a confiança de todos com relação à montagem de grupo e isso acontece sempre com o Abel. Eu quero lembrar o seguinte, entendo que Internacional e Guarani estarão na primeira divisão. Eu fiz essa aposta já antes da última rodada, acreditando na possibilidade, inclusive, de os dois terminarem o turno na frente. Acabou acontecendo. Com o pé no chão, o Internacional deve fazer a festa no Tio Vida esse final de semana. Infelizmente, para o torcedor do Camboriú que acredita no seu time ainda, mas o Inter tem um melhor grupo, o Inter tem uma grande torcida que vai comparecer na Tio Vida e o Inter deve confirmar a passagem para a primeira divisão que eu entendo já está lá. O Guarani também tem essa chance porque o Guarani pode chegar a nove pontos mesmo sem chegar com vantagem alguma de pontuação de turno e retorno. Fez no segundo turno muito triste o Guarani mas teve um problema. Qual foi o maior problema do Guarani? Que o campeonato em si ele não pôde disputar com todo o foco porque ele dividiu entre o campeonato estadual e a Série D do Campeonato Brasileiro mas é um time muito bem montado pelo Amaro que é outro cara que conhece futebol que sabe montar grupo e acima de tudo nessa reta final o potencial do time vem de ser demonstrado jogo a jogo. Tomara que possamos estar sábado lá para acompanhar esse belíssimo jogo onde o Guarani pega o Concórdia. Estou torcendo pelo futebol da Palhoça para que possa voltar à primeira divisão e espero com toda a sinceridade que o torcedor da cidade mesmo sendo Havaí e Figueirense dessa vez compareça para mostrar para os seus jogadores que realmente também estão interessados no Guarani na primeira divisão do futebol contra a defesa. Para não ter dúvida nenhuma Claudinho a gente ligou hoje de manhã lá para o Guarani de Palhoça começamos com o Fabiano um grande abraço Fabiano gente boa demais o jogo é no? Sábado é isso aí sábado para ficar bem claro se o torcedor quiser ir acompanhar a gente vai para uma rápida parada Claudinho e Miranda mas antes só para a gente pagar uma dívida com o torcedor vamos só mostrar o gol do Figueira qual foi o gol do Pablo só para ficar claro foi uma jogada muito bem trabalhada foi um golaço também não tenha dúvida até porque o Cereceda teve uma visão muito boa quando tocou para o lado e o Pablo fez o golaço de perna canhota pois bem meio de 47 agora sim vamos para um rápido intervalo depois Série A o nosso principal destaque mas claro também vamos falar do Jack vamos falar do Havaí dá uma seguradinha a gente já volta você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina embalado Joinville vai buscar em São Luís do Maranhão a classificação para a Série A nós jogadores mesmo ali que se existir a possibilidade de títulos a gente vai buscar todo mundo aqui confia em você você tem um potencial do caramba isso que motiva a gente né como é difícil de se jogar como é a Série A você não pode ficar pensando se ele vai deixar de vir com A, B ou C aqui é 100% futebol catarinense isso é jogo aberto SC meio de 50 minutos voltamos com o jogo aberto SC e agora para falar da Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai ter a 32ª rodada todos os catarinenses jogarão no domingo às 5 da tarde teremos Esporte Figueirense Criciúma e São Paulo jogo que inclusive a Band vai transmitir para todo o Brasil dessa 32ª rodada do Brasileirão o Figueirense uma disputa muito acirrada para ver quem jogar lá no ataque a rapaziada fala que está de boa aquela tal da briga sadia mesmo falando de briga ele fala com um sorriso no rosto é que para Mazola essa briga é boa é a briga por vaga no ataque do Figueirense eu quando eu cheguei aqui eu acho que tinha o ajote falou que dava para fazer um time de atacante e são todos jogadores de qualidade então é difícil ali na frente acho que cada jogo você tem que procurar saber aproveitar porque um jogo que você vai mal já tem uns companheiros ali atrás te seguindo e pelo menos para o próximo jogo contra o Esporte lá em Recife parece que Mazola vai ser mantido assim como todo time que enfrentou a Raposa a não ser por França que deve dar lugar a Rivaldo no meio campo e o time sofreu com o Calum nesse último treino viu mas tem que ser assim mesmo porque a previsão é de altas temperaturas para o jogo lá no Nordeste o clima do duelo também vai ser quente confronto direto e o Esporte está mordido a oito jogos sem vencer no Brasileirão para superar essa atmosfera de tensão Mazola explica qual é o ponto forte do time acho que eu não vi assim nenhuma vaidade nenhuma inveja muito pelo contrário acho que quando as vezes que eu saí do titular o Cleitinho o Pablo me apoiou pra caramba me deu uma puta força sabe não só eles como todo mundo ali do banco todas as vezes que eu entrava no segundo tempo eles me davam a força a maioria batia na minha cabeça e falava hoje você vai decidir moleque hoje você vai que todo mundo aqui confia em você você tem um potencial do caramba isso que motiva a gente né bacana esse clima assim pra passar confiança pro jogador o que ele precisa ir muito quando entra em campo e os números do Mazola são interessantes são sete jogos com a camisa do Figueirense dois gols aí o torcedor vai ver mas sete jogos e dois gols mas nesses sete jogos ele deu apenas quatro chutes marcando dois então ele precisa ter uma média de dois chutes pra marcar um gol um jogador que atua de forma intensa não tem medo de passar vergonha porque ele parte pra cima ele tenta o drible na maioria das vezes consegue um jogador muito interessante o Mazola acho que vai crescer muito no futebol pode ter certeza o Mazola é um cara que tem uma tendência a crescer muito porque é um jogador de forma intensa que parte pra seu aniversário é aquele jogador antigo ponteiro que nós conhecíamos e que faz esse papel e tem feito dentro de Figueirense aliás tem uma situação Figueirense pode atuar com três atacantes contra o esporte bem lembrado a gente tem algumas imagens do Leandro Silva ele que tá confirmado tá fora dessa partida o jogador não vai embarcar o Figueirense aí treinando o último trabalho realizado foi nesta manhã e tem mais um detalhe além do Leandro Silva o Paulo Roberto pode ser mais um desfalto pro Figueirense no meio de campo a confirmação se o Paulo Roberto vai jogar ou não vai acontecer agora à tarde numa reunião comissão técnica do departamento médio foi nesse lance aí que acabou de ser mostrado foi no lance com o Irley Paulo Roberto acabou sentindo o joelho logo levou a mão do joelho não participou das atividades hoje pela manhã vai ser feito um novo exame e o Argel já olha lá olha lá o lance o lance não é o Irley que tá no lance não é um outro jogador que tá por ali mas é um lance até interessante um lance de treino sem maiores problemas eu acho não dá pra confirmar quem é mas assim ó é um lance ele acabou sentindo e aí você vê um lance bobo de treino que acaba acontecendo quem tá ali pode sofrer isso e infelizmente o Paulo Roberto pode ficar fora do time do Figueirense a forma que vai ser armado sem o Paulo Roberto é que também é dúvida pro técnico Argel ele não confirmou o França viu o França que depois do jogo do Figueirense andou meio exaltado então isso acaba complicando a vida do jogador porque é um jogador que ele não tá totalmente comprometido ah mas era domingo e domingo ele pode claro que pode mas não chegar ao extremo como chegou outra vez o França esperamos que o Figueirense possa fazer um bom jogo com ou sem Paulo Roberto gostaria da participação do Paulo Roberto tem sido muito importante muito interessante nos últimos jogos desarma a barbaridade erra alguns passos é verdade mas é um cara que participa ativamente da paquete se puder contar com o Paulo Roberto e o Rivaldo melhor e aí infelizmente ainda sem o Lênus Silva se bem que o garoto tá dando conta da lateral direita muito bem falado de Figueira agora vamos falar da Chapecoense não vai ter o Camilo e o treinador Jorginho estuda a possibilidade de colocar o Tiago Luiz no meio de campo credencial pra isso ele tem o menino já deu aí nesse campeonato brasileiro três assistências pra gol mais um jogo decisivo pela frente muita conversa durante os treinos para corrigir os erros das últimas partidas Jorginho testou o Tiago Luiz no meio campo para preencher a vaga de Camilo que será o único desfalque na equipe no ataque Fabinho Alves poderá ser companheiro de Leandro mas a gente espera um jogo mais difícil pra nós é sempre uma guerra é sete jogos difíceis então independente se eles vão jogar com o titular ou reserva a gente tem que colocar o nosso ritmo e fazer por merecer pra conquistar os três pontos a Chapecoense precisa pontuar fora de casa por isso a equipe quer surpreender para seguir a meta que é se manter fora da zona do rebaixamento e permanecer na elite do futebol brasileiro eu acho que um time como na situação que nós nos encontramos na competição uma série como é difícil de se jogar como é a série você não pode ficar pensando se ele vai deixar de vir com A, B ou C nós temos que respeitar o Flamengo não temer mas respeitar e encararmos aí com a melhor forma possível de frente tentando sem puder jogar contra o Maracanã e jogar contra o Flamengo não é fácil Claudione e Miranda até porque mesmo com um time misto essa molecada que vem no Flamengo quer mostrar trabalho pro Luxemburgo também e pro Flamengo esse é o jogo pra ser da zona da confusão como diz o próprio Luxemburgo é o jogo realmente pra dar tranquilidade e pensar apenas na Copa do Brasil Chapecoense tem atuado bem fora de casa Chapecoense o pior jogo de Chapecoense nas últimas partidas foi justamente contra o Santos dentro de casa e também contra o time misto então você vê que o fato de atuar como time misto não quer dizer que vai ter tranquilidade o jogador que vai entrar Tiago Luiz é muito interessante um cara inteligente conhece muito de futebol tem uma qualidade técnica refinada Chapecoense tem tudo pra fazer um bom resultado assim como pro Figueirense o empate fora de casa é bom resultado pra Chapecoense também é porque o jogo da vida dos dois passa a ser o confronto direto no estádio Orlando de Carpelli na outra rodada e outro fator que eu acho que agregue muito pro Tiago Luiz ser escolhido além das 5 assistências que ele já deu ou melhor das não são 5 são 3 assistências 5 gols marcados além disso eu acho que outro fator que ajuda muito é o bom chute dele fora da área ele acerta um petado e a bola morre lá no fundo da rede até porque mesmo sem temer o time do Flamengo logicamente a Chapecoense vai jogar cuidado maior defensivo e aí você arma contra-ataque no contra-ataque muitas vezes Tiago Luiz pode ele tem também velocidade ele pode aparecer com facilidade pra tentar chutar a gol é interessante Jorginho tem armado muito bem a Chapecoense principalmente nos jogos fora de casa jogo dificílico complicadíssimo pra Chapecoense enfrentar o Maracanã enfrentar o Flamengo mas onde Chapecoense conseguindo um ponto traz tudo pra Florianópolis aí meu amigo o bicho vai pegar principalmente o Figueirense também conseguir um ponto jogando fora de casa quem também tem uma parada duríssima é o Criciúma vai encarar o São Paulo nesse fim de semana equipe tricolor que tá na busca ainda sonhando com o título brasileiro no encalço aí da equipe cruzeirense vai encarar o Criciúma com o Giovani na lateral o Criciúma vai encarar o São Paulo com o Giovani na lateral e ele fala sobre o que tem que fazer o Tigre pra essa partida pra conseguir a vitória a concentração é muito maior quando você pega uma equipe de G4 você sabe que a equipe lá não pode ter erros que eles não perdoam eles fazem mesmo então a gente entra muito ligado é claro que nos outros jogos também entra mas acho que tem um que a mais nesse jogo nesses jogos assim de G4 então a gente vai entrar ligado novamente a gente sabe da cobrança sabe que a gente não pode ter erros só que chegou o momento de a gente arriscar a gente tem que ir pra cima tem que partir do lado individual tentar a jogada e se errar tentar de novo porque a situação agora não tem que ficar esperando a gente tem que buscar as vitórias jogo que também marca Claudinho a estreia do técnico Toninho Cecílio no comando do time que como sempre eu acredito vá ter o apoio da torcida carvoeira a lá bomboneira de Santa Catarina vai ferver pra cima do São Paulo entes catarinenses entendo que é o jogo mais difícil na seriade de campeonato brasileiro mesmo em grande caso São Paulo ainda pensa no título São Paulo que ontem enfrentou o Emelec tinha um jogo muito tranquilo jogo na mão fez 3 a 0 tomou 3 a 2 e aí depois acabou fazendo um quarto goio confirmando a vitória então dá uma tranquilidade pro São Paulo com relação a sul-americana brasileiro pro São Paulo é questão de honra ser pelo menos o vice-campeão então vai ser um confronto muito difícil para o Cristiano o Giovanni fala em atacar mas tem que ter todo cuidado do mundo que o São Paulo também conseguiu o Muricy colocar a velocidade não com jogadores velozes mas no toque de bola a bola rola muito fácil rapaz é impressionante o que o São Paulo faz essa bola correr e a chegada do São Paulo é algo que realmente assusta até porque o Emelec ontem viu isso São Paulo chegava a todo momento com 4 ou 5 jogadores na área adversária na velocidade do time não na velocidade da bola e aí eles conseguem chegar com mais facilidade São Paulo está com toque de bola impressionante muito bonito vai ser um jogo dificílimo para o Criciúma complicado mas para o Criciúma é a vida o Toninho Sicílio também ele diz que não faz milagre mas só milagre salva o Criciúma mas você quer o que né com o Denilson no meio de campo com o Kaká no meio de campo tem o Maicon como opção a bola vai rodar fácil mesmo não roda muito a bola de São Paulo e ontem mais uma vez contra o Emelec se viu isso o Criciúma tem que tomar todo o cuidado do mono para não deixar essa bola rolar com tanta facilidade vamos lá então para cima dele Chigre que estamos confiantes na vitória e na recuperação do Criciúma para cima do São Paulo por que não? pois bem uma hora um minuto vamos falar agora de série B do campeonato brasileiro Claudinho Miranda o Jack está quase lá e a próxima parada é lá em Maranhão São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão é a próxima parada do Jack dá uma olhada a contagem regressiva tricolor falta apenas um passo depois de uma sequência de cinco vitórias o Joinville está focado agora em um só jogo o próximo contra o Sampaio Corrêa no primeiro turno Marcelo Costa de cabeça Fabinho por cobertura e Jael deram a vitória ao tricolor por 3 a 1 agora embalado o time quer vencer para fazer história mas sabe que não pode dar moleza a gente não pode cochilar que a gente tem um mês de campeonato tem mais cinco jogos pela frente se a gente cochilar e perder do jeito que vem atuado o time lá de baixo eles estão vindo muito bem também numa sequência São Luís do Maranhão fica a 2.600 quilômetros de Joinville em linha reta para chegar até lá são mais de 3 mil quilômetros uma viagem longa e cansativa que pode se tornar muito mais agradável na volta é de lá da capital maranhense que o Jack pode voltar classificado para a Série A o time está engrenado da defesa ao ataque nos últimos cinco jogos foram 11 gols marcados e nenhum sofrido os números comprovam que o time encontrou uma boa consistência tática na reta final e se o tão sonhado acesso se confirmar nessa rodada os jogadores prometem que não vão tirar o pé do acelerador mas a gente sabe que o nosso primeiro objetivo é o acesso e acho que foi traçado ali a gente traçou não só com a comissão técnica mas entre nós jogadores mesmo ali que se existir a possibilidade de títulos a gente vai buscar o jogo contra o Sampaio Corrêa é na terça-feira antes de viajar no domingo o time realiza mais três treinos em Joinville na segunda-feira outro treinamento está programado em São Luís Sampaio Corrêa que é o time que menos comete faltas do Brasileirão da Série B o que de certo modo vai dar espaço para o Joinville trabalhar bem a bola no meio de campo tomara né o Joinville consiga isso vamos agora falar do Havaí abre aspas para Chico Lins estava programado o treino para ontem ele foi reduzido um pouco mais curto porque foram duas horas de reunião e o tema da reunião está aqui ó na palavra dele o gerente de futebol do Leão da Ilha Chico Lins depois de alguns resultados negativos é normal fazer uma avaliação uma conversa teve o presidente o vice eu o geninho e a comissão hoje nós não estamos em uma situação muito favorável esse grupo que está cabisbaixo e as pessoas não acreditam é o mesmo que passou 12 jogos sem perder só acrescentar aqui a gente sempre tem falado isso aqui no jogo aberto eles podem fazer isso no próximo jogo passamos confiança e dizer que temos que lutar até o final esse foi o tema da reunião Cláudio Ninho e Miranda a reportagem do jogo aberto SC foi até o estádio da ressacada estava programado o treino na coletiva e tal aquela coisa toda mas daí chegou lá a gente acabou sendo surpreendido porque o treino não começava aí algumas imagens da ressacada no momento que acontecia a reunião entre jogadores comissão técnica e diretoria eu acho que o Chico Lenz mais do que ninguém sabe do problema que vive o Havaí também sabe da responsabilidade da diretoria Azurra o que aconteceu no momento de maior necessidade financeira foi o momento que o Havaí esteve muito bem e aí a diretoria também não pôde contratar não tinha como contratar novos jogadores segue o problema Azurra a questão do grupo de jogadores do Havaí o 11 do Havaí é um bom 11 quando precisa do grupo de jogadores aquele que está no banco a situação complica um pouco mais e tecnicamente caiu de meia açúcar foi o que aconteceu com o Havaí tem como recuperar? tem depende de si? depende tem confronto direto para isso contra Santa Cruz e contra América Mineiro mas agora ficou realmente bem mais difícil jogo com o Oeste não se pode pensar em outra coisa nada a não ser a vitória Chico Lins eu li atentamente o que ele falou ouvi muito sobre o que ele disse e acho que Chico Lins é um cara muito inteligente se tem um cara que tem todas as condições de permanecer na ressacada porque faz um trabalho belíssimo é o Chico Lins que também assumiu a culpa com relação a contratação a não poder contratar outros jogadores porque o Havaí vinha no bom momento e a questão financeira não permitia ele é inteligente e com essa inteligência espero que os jogadores também tomem ciência na necessidade de brigar muito e lutar muito a classificação ficou mais difícil valeu Cláudio Irmirando um grande abraço o jogo da BFC de hoje fica por aqui e a gente volta segunda-feira meio dia e meia ótimo fim de semana para você tchau até segunda e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí